Boa noite, sejam bem-vindos todos a mais um EPOSE, um encontro paulista de orientação e educação e saúde, evento esse promovido já há alguns anos pela Pós-FMU, então é um grande prazer participar novamente, muito obrigada pelo convite. A cada semestre o EPOSE traz temas diferentes para serem discutidos, temas que obviamente são do interesse dos profissionais de educação física e não é diferente neste ano com as diferentes palestras que já foram abordadas. Na noite de hoje, nós vamos abordar um tema que é discutido numa das pós-graduações que a FMU oferece, que é a pós em lesões e doenças musculoesqueléticas, prevenção e condicionamento físico. Essa é uma pós que aborda temas relacionados a algumas doenças e lesões musculoesqueléticas que não são vistas na graduação e por isso ela tem atraído muitos profissionais nos últimos anos que procuram entender, por exemplo, o funcionamento do joelho, numa lesão, numa condromalácia, numa síndrome da dor fêmur patelar e o que fazer de melhor para aquele aluno, para que ele não venha a sentir dor e que ele não agrave mais a sua situação. O tema que a gente vai estudar hoje, que é a síndrome cruzada superior, é uma alteração postural e nesse curso a gente tem um bloco de aulas relacionados às lesões ou às doenças que acometem a coluna e, portanto, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje para dar aqui um gostinho para todos que estão assistindo, ok? Muito bem, então vou começar a compartilhar a minha tela com a minha apresentação. Então, deixa eu colocar aqui numa tela um pouquinho maior. Muito bem, então vamos lá. A ideia na noite de hoje é abordar a síndrome cruzada e falar sobre algumas evidências científicas. Eu escolhi esse tema, inclusive, porque recentemente a gente tem observado um aumento no número de publicações relacionadas à síndrome cruzada superior. É claro que ainda é uma quantidade muito pequena, perto de outros acometimentos que a coluna pode ter, como a própria dor lombar, não é, que é um dos temas que mais se discute na literatura sobre a coluna, nesse aspecto de dor, né, musculoesquelética. Mas a gente pode entender que esse aumento das publicações da síndrome cruzada superior pode até ter relação com o que nós estamos vivendo agora ainda, né, em isolamento social, ainda em pandemia, em abril de 2021, né. Então, vamos falar sobre tudo isso. Meu nome é Maria Cláudia Vanícola, um prazer conhecer a todos. Eu sou uma das coordenadoras, juntamente com a professora Kátia Brandina, dessa pós de lesões e doenças musculoesqueléticas. Muito bem, pessoal. Qual seria, talvez, a relação entre a síndrome cruzada superior e a pandemia, não é? Uma coisa é certa, né, a gente já sabe que as pessoas têm passado muito mais tempo sentadas, né, nesse último ano, ano e meio, enfim, por conta, obviamente, do home office, obviamente, que há diferentes públicos, não é, que nós atendemos, e profissões diferentes, mas para grande parte das pessoas que são prestadoras de serviços nas cidades, elas estão, de fato, não indo mais ao escritório, passando mais tempo sentadas, ainda que trabalhando ou, né, no seu momento de lazer, porque não há muitas opções, a não ser, talvez, né, circular, fazer uma atividade física ao ar livre, e isso, de fato, né, o aumento do tempo na posição sentada pode ajudar nesse comprometimento postural que a gente está discutindo aqui, que é a síndrome cruzada, e que já já vocês vão entender melhor do que se trata. A gente já sabe que a literatura condena, não é, essa quantidade excessiva de horas na posição sentada, inclusive, não é, existem publicações sobre como deveria ser, né, uma distribuição do trabalho na posição sentada, que é representada aqui por esse, por esse círculo, onde nós percebemos que o padrão ideal de trabalho seria que a cada 30 minutos, né, mantivéssemos somente 20 na posição sentada, oito, preferencialmente na posição em pé, e dois minutos movendo-se e gentilmente alongando-se. Então, essa é uma recomendação, esse é o ideal. Por quê? Porque chegamos nisso, chegamos nisso porque sabemos que a posição sentada é muito deletéria em termos metabólicos. Por que que ela é tão deletéria em termos metabólicos? A partir do momento que nos sentamos, diversos músculos que são estabilizadores, eles não precisam mais estar ativos pra nos estabilizar, porque nós temos um apoio, e a partir do momento que a gente senta, a gente começa a consumir um número menor de calorias, né, então, vamos ter uma chance maior de aumentar a nossa obesidade e aumentar alguns índices como a colesterol, gordura de maneira geral, enfim. Então, qual é a recomendação? A recomendação é que a gente pudesse ficar menos tempo sentado, existem alguns trabalhos que relacionam a possibilidade da gente fazer tarefas, né, em pé, talvez tarefas que sejam, tenham uma demanda atencional menor, talvez, por exemplo, falar ao telefone, então, ao falar ao telefone, eu poderia me levantar, levantar, né, e também escolher dois minutinhos aí a cada 30 minutos pra eu poder mudar de posição, pra eu talvez alongar ou simplesmente mudar de posição, como eu disse. E por que tanta preocupação? Então, a preocupação é porque é um transtorno, né, eu aumento, eu diminuo a minha demanda metabólica, a minha demanda energética, né, aumento essa condição sedentária, aumento esses índices ruins pro meu metabolismo e também isso é pensado pra que a pessoa tenha menos consequência ruim de ficar sentado falando de forma músculo-esquelética, vamos dizer assim, né, então você também pode ter um prejuízo músculo-esquelético, não só fisiológico, não só metabólico, por passar muito tempo sentado ou sentado. Enfim, essa imagem representa um pouquinho isso que eu tô dizendo agora. Então, a preocupação com a quantidade de tempo sentada não é só metabólica ou fisiológica, mas ela é também músculo-esquelética. Então, vocês veem a imagem que a moça tá trabalhando aí no seu notebook e ela está com as características que a gente vê presentes na síndrome cruzada superior, né. Então, a projeção da cabeça, os ombros girados e protraídos também, um aumento da cifose torácica e a combinação de tudo isso é o que nós vamos chamar, então, a questão de síndrome cruzada superior. E eu sei que talvez você que esteja assistindo aí tenha alunos nessas condições, porque essas condições elas são de fato comuns, haja vista a quantidade de horas que as pessoas passam sentadas e têm passado mais sentadas. É claro que nem todas as pessoas que trabalham assumem essa postura, mas é muito comum, né, projetar um pouquinho a cabeça à frente, tentar focalizar um pouco melhor a imagem, não usar o apoio da cabeça, da cabeça e nem mesmo da coluna, se houver um apoio de cabeça e da coluna na cadeira, mas grande parte das pessoas assumem essa condição. Bem, por que que eu vou apresentar esse tema pra vocês? Porque eu sou especialista em ginástica corretiva, também fiz mestrada em biodinâmica do movimento humano pela Universidade de São Paulo e, como eu já disse, eu coordeno o curso de lesões e exercícios da FMIU, mas é um tema, postura, coluna, que eu estudo há muitos anos. Bem, vou deixar aqui também meus contatos pra você que está assistindo, se quiser me acompanhar tanto pelo Facebook como pelo Instagram, pra alguns cursos, novidades que a gente costumeiramente publica lá. Então, Maria Cláudia Vanícola no Facebook ou MC Vanícola lá no Instagram. Bem, e essa é a página com o nosso curso, então é só entrar lá na página pós-FMIU e procurar por lesões e doenças musculoesqueléticas, que inclusive vocês vão ver esse videozinho que está na página de abertura, falando um pouquinho mais sobre como se dá essa pós-graduação, nos temas que são desenvolvidos e tal. Bem, na nossa programação de hoje, depois dessa pequena introduzida, eu tenho como objetivo aqui com vocês falar o que é a alteração postural, conhecida como síndrome cruzada superior, detalhar um pouquinho mais. Em um segundo momento, a gente vai falar qual é o papel do exercício físico nessa alteração postural, porque o nosso intuito é fazer com que as pessoas que têm esse vício postural possam melhorar o seu padrão postural com o exercício físico. E, finalmente, a gente vai falar quais são as evidências científicas mais recentes sobre o tema, que eu já adiantei um pouquinho para vocês. A gente tem observado pesquisas nos últimos dois anos, sendo mais publicadas do que em vários anos anteriores, sobre a síndrome cruzada superior. Então, vamos lá. Primeiro tópico, falar sobre a síndrome cruzada superior. Bem, antes de falar da própria síndrome, eu queria fazer uma homenagem a quem cunhou o nome síndrome cruzada superior. Então, se vocês nunca ouviram falar, é interessante para aqueles todos que querem estudar postura, porque esse é um nome muito conhecido nesse meio, que é o Vladimir Janda. Então, aí está uma foto. O Vladimir Janda, ele tem a nacionalidade tcheca, na época em que ele nasceu, a antiga Tchecoslováquia. E ele, em 1979, ele define por observação, e depois de estudar muito o assunto, porque ele tinha a formação de medicina e fisioterapia, ele define as síndromes cruzadas, tanto a superior quanto a inferior. E ele, por sua fama, extrapolar o país onde ele nasce, ele fica conhecido como pai da reabilitação tcheca. E uma das obras que eu recomendo a todos vocês que quiserem, depois da palestra de hoje, estudar mais ou conhecer mais, é um livro mais recente que fala sobre a abordagem dele, a abordagem do Janda, que foi escrito por esses três autores aqui. E nessa obra vocês vão encontrar tanto formas de avaliação, quanto de tratamento do desequilíbrio muscular. Então, adiantando um pouquinho mais, a síndrome cruzada é, sim, uma alteração postural que leva a um desequilíbrio muscular, como geralmente qualquer alteração postural. Então, vamos lá. Ok, muito bem, Vladimir Janda é que traz o nome à tona pela primeira vez, e depois, né, hoje ele é reconhecido e usado nas publicações até hoje. Mas o que é a síndrome? A síndrome cruzada superior, ela combina alterações posturais provocadas por um desequilíbrio muscular. Mas, por ela ser a síndrome cruzada superior, ela vai ter a combinação aqui, cheguei aonde eu queria chegar, de diferentes posicionamentos. Então, por exemplo, na síndrome cruzada superior, a cabeça, ao invés dela estar posicionada, alinhada em relação ao tronco, em geral, ela vai estar protraída, ou posicionada mais à frente. Também, nós vamos encontrar os ombros um pouco mais elevados e rodados internamente. Além disso, por conta dessa situação, eu tenho a tendência de ter um aumento na minha cifose torácica. Então, voltando lá atrás, quando a gente falava que a síndrome cruzada superior, ela combina alterações posturais, é exatamente isso que eu queria dizer. A combinação de quais alterações posturais? Uma modificação na posição da minha cabeça. A minha cabeça fica um pouco mais projetada à frente. Uma modificação na posição dos ombros, que ficam rodados internamente, o que faz com que as minhas estábulas fiquem também mais protraídas ou abduzidas. E tudo isso combinado com o aumento da angulação da cifose torácica. Então, porque há uma combinação de alterações nessas três regiões. Então, a gente posiciona diferente a cabeça, posiciona diferente os ombros e as escápulas, posiciona diferente a coluna torácica. É por isso que é chamado de síndrome. E essa síndrome, ela leva a um desequilíbrio muscular. E o que é o desequilíbrio muscular? O desequilíbrio muscular é quando a gente vai encontrar, principalmente, pares de músculos agonistas e antagonistas, que podem estar numa condição diferenciada em relação à sua própria função, em relação à sua própria posição, como a gente pode ver nos slides. Então, vamos supor que aqui sejam bíceps e aqui sejam tríceps, braquial, músculos antagonistas, músculos em equilíbrio, músculos que são utilizados no meu cotidiano de uma maneira equilibrada, cada um fazendo a sua função, cada um com sua exigência funcional, mas, na imagem que vocês veem aqui, que mostra uma situação de desequilíbrio muscular, a gente observa que talvez aqui o bíceps, sendo solicitado por uma necessidade, por uma vontade até do próprio praticante, enfim, ele pode gerar essa situação de desequilíbrio. Eu posso ter uma musculatura mais tensa, mais rígida, mais contraturada, que desloca um pouco o próprio sistema, que para de estar num equilíbrio tão harmônico como a gente vê aqui na imagem da esquerda, e vai levar a alguma disfunção para esse sujeito. Então, ele começa a ter alguns problemas, porque ele tem esse padrão de desequilíbrio muscular presente, e esse desequilíbrio muscular foi gerado por esse excesso de posicionamento da cabeça, dos ombros e da coluna torácica, conforme a gente já tinha visto. Então, uma definição, um pouco mais clean aí de desequilíbrio muscular, seria a seguinte, o desequilíbrio muscular, ele sempre ocorre em resposta a uma adaptação ou a padrões de movimentos complexos que vão incluir desequilíbrios na força e flexibilidade de músculos antagonistas. Então, a gente sempre tem que um desequilíbrio muscular, ele pode ter acontecido como uma resposta adaptativa, foi uma adaptação que o sistema encontrou para determinado padrão de movimento ou para determinada postura, ou porque eu faço sempre aquele padrão de movimento ou porque eu fico sempre em uma posição. Aquela posição exige sempre determinados grupos musculares a serem contraídos com mais frequência e isso me leva ao desequilíbrio muscular. Na síndrome cruzada superior, que as alterações envolvem cabeça, ombros, escapas e coluna torácica, a gente, por que ela é chamada de síndrome cruzada superior? Ela é chamada de síndrome cruzada superior porque o Janda identificou que nesse padrão típico postural, que acomete inclusive muitas pessoas que a gente pode conhecer aí, alunos de vocês, a gente vai observar que o desequilíbrio muscular, ele acontece num formato de X. Como assim de X? Por isso, cruzada, né? Porque é um X. Então, a gente teria músculos mais tensos ou mais rígidos. Nessa parte superior aqui, torácica e cervical, a gente tem músculos tensos que cruzam aqui com os músculos que estão mais tensos na parte mais anterior do tórax. E a gente teria músculos mais fracos nessa ponta do X e também mais fracos nessa ponta do X. Então, a gente teria aqui os flexores cervicais profundos, o trapézio medial inferior serrátil e extensores da coluna torácica fracos, desestimulados a uma ação pela própria posição em que o sujeito permanece grande parte do seu dia trabalhando. E a gente vai ver que nós temos músculos rígidos ou tensos, como o trapézio superior levantador da escápula, assim como a musculatura do peitoral é maior e menor. Então, se se estabelece esse desequilíbrio, imagina-se que o reequilíbrio muscular, ele possa ser obtido por meio tanto do fortalecimento desses músculos que estão mais fracos, como também de estímulos de mobilidade, alongamento para esses músculos que estão mais tensos. Na aula de hoje, nós vamos falar prioritariamente desse trabalho de força para alguns desses músculos mais fracos, exemplificando uma parte do que seria o programa total indicado para as pessoas que têm a síndrome cruzada superior. Teve um aluno que fez uma pergunta muito interessante, se quando a gente trabalha com essa musculatura em força, se a gente conseguiria também alterar essa síndrome quando a gente já tem um desvio mais severo em andamento, um desvio estrutural. E a resposta, a pergunta tinha sido feita pelo Ricardo, a resposta, Ricardo, é a seguinte, a gente não tem, quando um desvio é estrutural, quando a gente tem uma vértebra alterada, já é, por exemplo, pensando que o desvio estrutural está sendo estrutural, porque lá na minha coluna torácica eu tenho uma vértebra alterada, é muito mais difícil eu conseguir resolver essa situação, porque eu tenho a estrutura óssea que não se modifica. Então, na verdade, pessoal, é mais possível alterar quando isso ainda é um vício de postura, quando isso ainda está acontecendo por conta de um desequilíbrio muscular, não por conta de um desequilíbrio estrutural. Então, haveria maneiras de você saber se você consegue ajudar bem o seu aluno ou não? Sim. Então, talvez entender se essa postura está alterada de forma estrutural, fazer os exercícios podem ser interessantes para não agravar a situação, mas talvez você não consiga modificar aquela estrutura que já se instalou ali, a alteração que já se instalou no tecido ósseo. Mesmo assim, porque que mesmo pessoas que têm desvios estruturais devem fazer exercício físico pensando nessa musculatura para evitar uma progressão ao longo do tempo desse desvio estrutural. Mas vamos lá, né? Apesar de eu já ter dado uma pincelada nisso, alterações posturais na síndrome cruzada superior. Então, olha só. A gente já falou da cabeça projetada à frente. Eu não tinha dado ênfase ainda no aumento da lordose cervical, mas isso é um fato. A já vi está a cabeça projetada à frente. O aumento da cifose torácica, os ombros elevados e protusos. A rotação, a abdução da escápula e a escápula alada. Então, a abdução da escápula faz com que a gente tenha essa escápula mais protraída. Então, o intuito do exercício depois é retrair a escápula. E a rotação da escápula, porque ela acaba muitas vezes pela própria posição do ombro fazendo esse tilt, né? O que vai fazer com que o ângulo inferior da escápula ele fique um pouquinho afastado do gradil costal, o que caracteriza a escápula alada. Então, de uma forma geral, pessoal, tudo que você pode encontrar numa síndrome cruzada superior está aqui. E essa é uma imagem que tenta representar o que a gente está falando. A cabeça projetada à frente, aumento da lordose cervical, aumento da cifose torácica, os ombros um pouco elevados, escápulas e ombros protraídos. E é uma situação que, né? A ideia é, ao longo do tempo, ou trabalhando a musculatura de forma correta, ou fortalecendo os músculos fracos e alongando os músculos tensos, a gente possa ter um retorno a uma posição ser mais fácil, mais agradável, essa pessoa assumir uma posição um pouco mais equilibrada, sem aumentar essas alterações posturais. Muito bem. Será que o exercício, né? Já também fui dando essa deixa, mas será que o exercício pode, de fato, me ajudar? E parece que sim, né? Mas aqui está a interrogação. Eu saio dessa situação e venho para cá? Como? De uma forma natural, né? Sem que a pessoa tenha que, né, conscientemente ficar se organizando todas as vezes? Parece que sim, né? E parece que é importante atentar para todo o que leva ao desequilíbrio muscular. Então, eu tenho os músculos rígidos que a gente já falou aqui, o trapézio superior, levantador da escápula, esses são os músculos daquele X do tenso, que precisariam ter um estímulo de, talvez, mobilidade, alongamento, liberação miofascial. Eles podem trazer, né, esses músculos mais rígidos na síndrome da cruzada superior podem trazer uma série de consequências ruins, né? Então, não é só uma questão estética, né? A gente pode olhar e falar assim, ah, aquela pessoa está toda torta, né? Projetando a cabeça para frente, é muito mais elegante ver uma pessoa mais vertical, uma postura mais vertical. mas o grande problema das alterações posturais provocadas pela síndrome são as consequências, como, por exemplo, né, o aumento da carga compressiva na cervical, que uma rigidez do levantador da escápula, por si só, ele já provoca. E nessa outra imagem, a gente está vendo os músculos fracos. A gente já tinha falado deles, trapézio medial inferior, serrate e os flexores cervicais profundos. Esses são músculos que a gente precisaria, então, aumentar ou levar ao fortalecimento. E eu escolhi dois grupamentos aqui, tanto o trapézio medial inferior, quanto os flexores cervicais profundos, para falar um pouquinho. A gente poderia falar do serrate, a gente poderia falar dos alongamentos, mas por que eu escolhi? Porque grande parte dos profissionais de educação física tem um pouco de dificuldade de isolar aí o trabalho do trapézio, e infelizmente trabalham mais o trapézio superior, que para esse grupo de pessoas é o que menos a gente gostaria. Também, grande parte dos profissionais de educação física não trabalham cotidianamente a musculatura cervical. Então, a musculatura cervical é um pouco ignorada, e o trapézio é trabalhado, mas principalmente na sua porção superior, que é o que está dando de exemplo a imagem aqui, que a gente está vendo aí dois movimentos que vão valorizar mais tanto o elevador da escápula como as fibras superiores do trapézio superior. E aí, para a gente entender ou diferenciar esse trabalho, é interessante voltar lá um pouquinho na anatomia. Então, o que nós estamos vendo aqui? Eu coloquei uma imagem justamente para mostrar o trapézio médio, e o trapézio inferior, trapézio médio com fibras mais horizontais, trapézio inferior com fibras mais diagonais, direcionadas inferiormente. E é importante a gente lembrar que o que eu quero fazer mesmo com o sujeito que tem a síndrome? Eu quero retrair a escápula ou aduzir a escápula. Então, estão aqui os dois movimentos, protração é o que ele está, retração é o que eu quero, elevação é o que ele está, e depressão é o que eu quero. Por isso, pessoal, que a gente precisa trabalhar mais o médio e inferior. Por que o médio? O médio, ele tem a função de retração escapular. Inferior tem a função de depressão. Então, numa das funções, ou talvez as principais funções que a gente vai querer que a escápula faça, porque é justamente um movimento que talvez para ela esteja mais difícil fazer, porque ela está acomodada numa posição tal que está levando ela a ficar protraída e elevada. Então, para ajudar no entendimento de vocês, para vocês estudarem depois, eu coloquei aqui o trapézio médio, a sua origem de inserção, então a principal ação é a retração escapular. E coloquei aqui o trapézio inferior, uma das principais funções da depressão, e essa rotação da escápula. Vocês estão vendo que as fibras do trapézio inferior, elas ajudam, porque a rotação da escápula é um movimento combinado aí, mas as fibras inferiores têm ação também quando a gente faz essa rotação para cima da escápula. Então, as fibras estão atuando. Bom, então, pessoal, que tipo de exercício a gente poderia fazer para ativar especificamente a escápula, tanto em retração quanto em depressão? Então, a gente está mostrando aqui uma imagem de um exercício em que eu estou fazendo a retração escapular, uma imagem simples, eu estou fazendo uma abdução, uns 30 graus, mais ou menos aqui de abdução, de rotação externa, desculpa, rotação externa de ombro, o que faz com que lá atrás haja uma retração escapular. Mesmo na posição B aqui, onde há essa flexão de ombros aqui, na posição de rotação externa. Também, deitado em decúteo lateral, retração escapular acontecendo aqui, que são movimentos simples, feitos com borracha, ou exercícios feitos na posição em decúteo ventral, em que se faz a letra ITY, então, aqui ele está, como que seria a letra ITY, sempre a setinha aqui, mostrando que esse é um trabalho das fibras do trapézio inferior, onde a gente está fazendo essa rotação para cima da escapula, e por isso as fibras do trapézio inferior são solicitadas. E é claro que a gente também poderia dar outros exemplos, de como ativar especificamente essas fibras do trapézio. Por exemplo, vocês estão vendo nessa imagem, a polia colocada bem na direção do movimento, e a pessoa aqui fazendo uma retração escapular. Então, obviamente, a barra tende a levar a escápula para a escápula protrair, e o sujeito tem que fazer contra a resistência uma retração escapular. Ou na própria barra, mas não fazendo o movimento típico que se faz na barra, de flexão na barra, flexão de cotovelo, mas sim uma projeção da escápula para baixo. Que, na verdade, a escápula vai estar numa posição de rotação para cima, eu não flexiono os meus cotovelos, e eu só retraio e projeto inferiormente a escápula. Então, como as fibras do trapézio inferior, eles fazem esse movimento de tracionar a parte superior da escápula para baixo, na rotação superior da escápula. Então, aqui nós temos também um trabalho de fibras médias, de trapézio, aqui um trabalho de fibras inferiores de trapézio. Mas, além do trapézio, trabalhar em força, especificamente essas fibras médias e inferiores, a gente também tem que lembrar da coluna cervical, que foram os dois grupamentos que eu escolhi falar para vocês. Como vocês podem ver, a coluna cervical, ela é muito afetada na síndrome cruzada superior, aumenta-se a lordose cervical por conta dessa projeção da cabeça à frente. Então, é como se a pessoa estivesse em um estado permanente, ou numa postura crônica da cabeça inclinada para frente. E, nesse caso, a gente observa que existe aqui uma flexão das vértebras inferiores, quer dizer, as vértebras mais baixas aqui da cervical, elas estão mais flexionadas, mas as vértebras mais superiores, elas estão mais estendidas. E, infelizmente, para suportar essa postura, essa musculatura aqui, ela está mais tensa. Então, assim como o trapézio superior, como o levantador da escápula, os músculos posteriores, os músculos cervicais também estão mais tensos numa pessoa que tem a síndrome. Então, há um desequilíbrio entre os posteriores e os anteriores. Por isso, os músculos anteriores, profundos, eles devem ser valorizados em força. E nós, também, não temos por hábito valorizar esse fortalecimento desses músculos, que a gente vai chamar, eles fazem parte de um core cervical, que são os músculos profundos ou músculos que estabilizam a minha cervical, principalmente aqui, os músculos anteriores. E, é claro que também os exercícios, como eu já tinha dito, eles devem levar a um relaxamento e alongamento dos músculos posteriores cervicais. Mas, como a nossa aula está falando principalmente de treinamento de força, vamos ver um pouquinho como seria isso. Então, é muito curioso, né, pessoal, a gente falar que, além da síndrome cruzada superior, esses músculos também são importantes, porque há estudos que mostram que pessoas que têm dor cervical, e olha que não é pouca gente, a dor cervical acomete aí 50% da população, já se observou que elas têm também, em geral, um desequilíbrio muscular, apresentando sempre menos força, não só menos força, como menor ativação, menor tamanho, força e resistência dos cervicais profundos. Então, quando a gente pensa em trabalhar esses músculos, a gente não só contribui para aquelas pessoas que têm a síndrome cruzada, mas também com pessoas que podem ter dor cervical. Mas muitos de nós nem conhecem, né, essa musculatura. Então, voltando de novo à anatomia, quem são, talvez, os principais músculos flexores profundos cervicais? O longo do pescoço e o longo da cabeça, né? São músculos que ajudam a prover essa estabilidade dinâmica da coluna cervical. Para ajudar vocês, eu também coloquei uma imagem aqui. Então, aqui nós temos o músculo longo da cabeça, né, sua origem e inserção. E o músculo longo do pescoço. E como é que a gente ativa esses grupamentos musculares, né, pessoal? Uma das maneiras mais simples de ativar, e um exercício que é considerado muito básico para melhorar, inclusive, o padrão da síndrome cruzada superior, é esse exercício que a gente está vendo aqui, que é chamado de tensão axial, que está sendo demonstrado aqui, sendo feito na posição em pé, mas que a gente poderia fazer em decúbito, tanto ventral, quanto em decúbito dorsal. Esse exercício é, simplesmente, você projetar a sua cabeça para cima, e, ao mesmo tempo, você vai perceber que a sua, naturalmente, o seu queijo vem na direção do seu peito, então, você faz uma pequena flexão com aquelas vértebras superiores cervicais que estavam mais estendidas. E, naturalmente, fazendo isso, você percebe imediatamente que você corrige a sua ciclose torácica. Então, essa, fazer este movimento, que é, você está parado aqui, imagina que o topo da sua cabeça vai para cima, se você fizer isso aí, me acompanhando aqui nessa aula, você vai observar que, naturalmente, o seu queixo vai abaixar e que a sua coluna torácica vai diminuir a curvatura dela. Mas, saiba que, ao fazer isso, você solicitou tanto o longo da cabeça quanto o longo do pescoço para fazer essa flexão crânio-cervical, porque esses músculos, apesar de eles terem outras ações, eles fazem essa flexão crânio-cervical. E, ao fazer essa flexão crânio-cervical, você tem esse realinhamento, diminuindo essa projeção da cabeça à frente, que é o que a gente quer na síndrome. Agora, é claro que você pode incrementar colocando, né, uma certa dificuldade, porque você pode fazer isso apoiando a sua testa numa bola e tentando, obviamente, manter, né, o equilíbrio dessa bola, manter a bola em neutro, então, ela vai exigir um pouquinho mais a organização muscular para a estabilidade dessa bola. Então, vocês estão percebendo que há uma, partindo daqui, você faz, você vai trazer, né, o queixo mais próximo do peito, vai imaginar a cabeça indo mais para cima, então, vai fazer a flexão crânio-cervical aqui, e vai fazer a flexão crânio-cervical aqui em decúbito ventral também, que, obviamente, né, uma progressão em relação a isso poderia ser até elevar a cabeça do próprio colchonete, da maca, onde haveria aí uma força maior, né. Então, pensando numa sequência, mas aqui, a gente está dando a ideia de alguns estímulos, pequenos estímulos, estímulos mais suaves, mas que seriam importantes exercícios para conscientizar a pessoa, para levá-la a estimular esses músculos que já se viu, estão lá, meio preguiçosos, vamos dizer assim, nas pessoas que têm assíndrome. E, é claro, né, a gente poderia levar também aos alongamentos cervicais, pensando aqui, né, dois exercícios que podem alongar trapézio superior e toda a porção posterior da cervical, porque são trabalhos que aconteceriam concomitantemente, tentando melhorar esse equilíbrio muscular em que se encontra a pessoa que tem a síndrome ou a própria dor cervical, no caso que a gente tinha falado. Opa, perdão. Vou falando sobre o nosso último tópico, né, porque a gente já falou o que é a síndrome, a gente já falou que o exercício pode ajudar, que a gente tem que ser muito específico, não é qualquer exercício, a gente precisa conhecer o desequilíbrio muscular para poder atuar. E, finalmente, a gente vai falar das evidências, né, que era a ideia original dessa palestra. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, até para o fato de que há algum tempo atrás esse artigo foi publicado numa revista importante, né, no ano de 2001, nesse Journal of Strength and Conditioning Research, que é uma pesquisa, uma revista muito importante na área de treinamento de força. E os autores, eles fizeram uma revisão do exercício de força e sua relação com o arrealeamento da postura. e quando a gente lê esse artigo, ele trazia muitas... dizendo que havia muito pouca evidência sobre, né, o treinamento de força poder, de fato, realinhar a postura. Mas, passados alguns anos, a gente começa a ver uma mudança lá, né, principalmente no PubMed, né, que é a fonte da minha pesquisa aqui, então vocês estão vendo a página que eu pesquisei, né, em inglês, Upper Process Syndrome, que é a síndrome cruzata superior. E a gente vai ver aqui, eu coloquei num período de anos aqui, de 2004 a 2021, e a gente tinha ali, teve alguns trabalhos, né, no começo aqui, dessa contagem de tempo, mas que mais trabalhos foram publicados, mais recentemente, então, mais recentemente, dos 15 resultados que a gente encontra com esse título, né, a gente vai ter 10 que são dos últimos 5 anos, e curiosamente, pessoal, 5 que são de 2019 e 2020, ou seja, né, aliás, 6 que foram publicados entre 2019 e 2020, ou seja, presta atenção, a gente teve 15 resultados, né, que aparecem quando você joga esse tema lá, só que, desses 15 resultados, 6 deles, quer dizer, né, quase a metade, vamos dizer assim, foram entre 2019 e 2020, então, dizendo pra vocês que talvez a síndrome tenha tido um efeito por conta das pessoas estarem mais tempo sentadas mesmo, né, então, eu vou apresentar um trabalho, só pra vocês terem uma ideia, né, no Scientific Reports de 2020, eles estavam lá avaliando se um exercício corretivo abrangente melhoraria o alinhamento, a ativação muscular, o padrão de movimento de homens com síndrome cruzada, esse foi um estudo controlado e randomizado, ou seja, um estudo que tenta seguir a risca em uma metodologia científica, porque, né, foi randomizado o grupo que fez o treinamento e o grupo que fez controle, e nós tínhamos o grupo controle pra poder dizermos que, de fato, o que mudou entre o começo de tratamento e o final do tratamento foi exatamente o tratamento que permitiu a mudança nas pessoas. Então, eles usaram 24 homens e no grupo experimental havia metade, né, desses sujeitos, e eles treinaram por oito semanas, tendo ficado ainda um período de destreinamento de quatro semanas pra depois reavaliar. E o grupo controle só manteve as atividades de vida diária, né, quais foram os melhores resultados, né, falando de uma forma bem genérica aqui pra vocês. Melhoria no alinhamento, padrões de movimento e do desequilíbrio muscular. Então, observem que tudo aquilo que se esperava obter, se obteve, né, e como é que foi feito, por exemplo, pra nós aqui que estamos falando principalmente da alteração postural, então, esses homens foram avaliados por fotogrametria, né, então, eles fizeram uma fotografia e fizeram análise de alguns ângulos que são muito comuns de se avaliar quando a pessoa tem a síndrome cruzada superior e observaram que houve diferença estatística para estes ângulos, para essas medidas de ângulos no alinhamento. esse artigo é muito interessante, eu sugiro que vocês depois procurem aí, né, ele tá com open access, ele tá com acesso livre, e vocês vão ver que esses exercícios que estão mostrados aqui são, né, exercícios que sempre vão envolver aí a retração escapular, o trabalho do trapézio inferior, uma extensão torácica, tentando trabalhar também, né, a coluna torácica, a gente viu, faz parte da síndrome cruzada superior, é muito interessante porque o artigo mostra os exercícios que foram executados durante as oito semanas, e ele também mostra uma progressão, né, então, esses eram os exercícios, por exemplo, da primeira semana, e aqui nós estamos vendo exercícios que já eram realizados lá na última semana, inclusive, aqui, né, aquelas letras, né, que a gente tinha falado, do T, do Y, e até uma tarefa de manter-se no buzu, porque nós entendemos que pessoas que têm o melhor alinhamento, elas conseguem ter no fim da história uma melhor estabilidade corporal, melhor equilíbrio corporal, então, por isso também, isso aqui, foi feito como exercício, mas se observou também um ganho de performance ao longo da pesquisa. e só pra dar um outro exemplo, né, esse outro artigo na Fiscal Therapy em Esporte de 2019, também avaliou o efeito de oito semanas, né, de um programa de exercícios corretivos, e se analisou aqui também a atividade eletromiográfica de músculos da escápula e da cervical em pessoas que tinham assíndrome. também foi um ensaio controlado randomizado e coloquei aqui pra vocês porque aqui vocês veem alguns daqueles ângulos que eu tinha comentado, né, então, por exemplo, o ângulo que se forma aqui entre o trago na orelha e o acrômio, né, ou o ângulo que se faz numa linha vertical aqui em relação ao próprio trago da orelha, né, com a a vértebra cervical 7, então, a partir da vértebra cervical na foto se desenha uma linha em relação à orelha e se mede esse ângulo ou se mede este ângulo e nesse trabalho foram selecionados 30 homens, né, foi feita a fotografia, foram calculados esses ângulos, o grupo experimental treinou também por outras semanas e o grupo controle manteve as atividades diárias. Observou-se melhor equilíbrio muscular por meio de uma avaliação eletromiográfica dos músculos ao final do treinamento e os autores então entendem que esse tipo de trabalho poderia ser usado com pessoas que tinham a síndrome cruzada, né. O artigo, né, para quem for investigar, ele também apresenta algumas imagens treinos bastante similares ao artigo anterior, esse é de 2019, o outro que eu mostrei era de 2020, obviamente a gente não tem ainda, né, pessoal, um grande arsenal, a gente não tem uma meta-análise, a gente não tem uma uma revisão sistemática de literatura para apresentar aqui para vocês, mas o que eu gostaria de dizer é que a gente tem observado principalmente nos dois últimos anos um aumento das publicações, aumentos e trabalhos que trazem uma resposta bastante interessante e positiva em relação ao exercício, é claro que a literatura ainda precisa evoluir muito, a gente precisa trabalhar mais, pesquisar mais, fazer trabalhos mais longitudinais, a gente vê aqui que são trabalhos que por dois meses se dá o estímulo, depois não se sabe, né, se esse efeito de destreinamento por um tempo maior, ele teria uma memória no sujeito que poderia, então, ele ficar num melhor realinhamento, mesmo que ele não praticasse força desses grupamentos musculares por mais tempo, mas é muito importante que vocês conheçam a síndrome, que vocês tenham entendimento de que um trabalho diferenciado é imprescindível, né, que não, que é o que muitos de vocês já sabem, não é? Cada indivíduo é um só, a gente vai ter que avaliar, fazer uma avaliação postural e tentar melhorar esse quadro de desequilíbrio muscular, porque, apesar da gente ter falado mais da importância de melhorar o desequilíbrio muscular para o realinhamento, vocês viram lá em determinado momento da aula que eu mostrei pra vocês também o quão importante é melhorar esse desequilíbrio, porque este desequilíbrio impõe cargas, por exemplo, para a cervical, ainda que sejam cargas compressivas, mas que podem ao longo do tempo gerar uma série de outras consequências ruins articulares. Eu deixo aqui o slide das perguntas, mas aceito aí qualquer indagação que vocês tenham sobre a minha palestra, pelas vias de comunicação que a gente falou, pelo Facebook, pelo Instagram, estou à disposição de todos para tirar qualquer dúvida e agradeço a todos que ficaram até agora por sua atenção. Um beijo a todos e boa noite. tchau. Tchau. Tchau.